Em 100 metros, vire à direita em rua Doutor Francisco Ferreira Veloso. Tá vendo aqui Cristiano? Ela vai completinha, tá? É nova, tá? É na caixa. A gente só abre os produtos aqui pra poder fazer o teste, tá? Os produtos são novos. Aqui a modulinha de acanamento, chicote, microfoninho. Aqui eu pus o módulo GPS pra poder instalar o Waze e testar ele certinho. Já tá instalado, tá? Modulinho GPS. E aqui o produto, tá? A gente trabalha mesmo com isso. A gente vende multimídia aqui pra pelotas inteiro e... Quando precisa a gente envia também, tá? Aqui ela funcionando, tá? Vou achar um pouco o brilho aqui. Aqui tem os aplicativos, tá? Tem esse equalizador aqui de áudio também, que é muito bom. Tá? Várias regulares. E... Aqui você troca também essas máscaras aqui, também não. Então, pode vir aqui e escolher diversas máscaras. Tá? Tá vendo? Então, ela é totalmente customizável. Né? Ela é customizável. É como eu falei, né? Ela faz todas as funções, mas não é um celular, né? Então, ela não tem... Pra navegar na internet, essas coisas. A mesma velocidade de um celular de hoje em dia. Mas, assim, pra GPS, Bluetooth, música, essas coisas, você não vai ter novidade nenhuma, tá? Ela vem com a Play Store aqui também, né? De repente, você põe um e-mail aí. De vez em quando, só atualiza o Waze em alguma coisa. Tem esse GPSzinho aqui, que é offline também. Tem essa função aqui do YouTube. O manual dela tá aqui na tela também, se alguém tiver dúvida, tá? Mas, basicamente, é isso aí, tá? Ela tem o menuzinho aqui. Ela também tem essa função aqui, prática, de você dar uma limpada no sistema. Tá vendo? A otimização aqui, ó. Você vem aqui, ela dá uma limpada no sistema. Tá vendo? E aqui tem aqui as janelas abertas, né? Eu aconselho assim, ó. Tá usando o Waze. Fecha tudo e usa o Waze e uma música, um Bluetooth, né? Então, é uma boa multimídia, tá? Vende bastante, o carro fica bonito, tá? E, basicamente, é isso. Aí, você vê o videozinho aí. Gostando, a gente cria um link lá pra você. Entrega direitinho, tá? O Mercado Livre tem essa segurança, tá? Tem entrada pra pendrive também, né? Vou colocar aqui uma musiquinha. Um minutinho. Como que é o meu pendrivezinho aqui? Ela já leu, né? Aí, a gente vem aqui em música. Já aparece o nosso pendrive aqui. Muito bom. Novo. Tá no plástico ainda, tá? Tá até com a película na tela. A gente não tira essa película. E o encaixe dela, como eu te falei, aqui você tem as regulagens, tá vendo? Se você quiser, né? Se o painel for em cima, o acabamento pra ficar legal, os botões de ar embaixo, você ainda tem essa regulagem. Você tira essa lateralzinha e essa traseira sobe e desce. Claro que tem que ser o pessoal da loja lá, que tem costume, né? Mas ela é regulável, tá vendo? E o encaixe é aquele estreitinho de um dinho. Então, basicamente, o produto é esse. É um produto bem bonito, tá? Produto bem legal, mesmo. Se um dia você tiver um carro com comando de volante, ela também aceita comando de volante. Tá? Aqui, ó. Tem até o aplicativinho aqui pra você configurar, tá vendo? O volante. E é isso. Tem o auxiliar. E o básico aí. Tem o YouTube também. Então, é um aparelho legal pra ter no caminhão. Você vai se sentir bem aí. Tá bom, Christian? Aí eu vou ver o linkzinho do Mercado Livre. Te mando. Você assiste com calma aí. E a gente envia pro seu endereço. Tá bom? É um produto que funciona bem. Tá vendo? No YouTube. Não tem o que reclamar, não. Um videozinho legal. Tá bom? Vamos escolher um videozinho aqui no YouTube. Não tem o que reclamar. Amém. Amém. Amém.